Esse é o Gil Giovani Giovani fez um grande campeonato sub-17 Aparece, é um garoto, né? Mais um garoto aí desse time do Palmas Vem Palmas, bola tá na área, sobrou lá do lado esquerdo, tira pro gol Com Palmas, Giovani número 10, na jogada lá pela esquerda O Giovani com a perna canhota, botou no fundo da rede pra fazer o gol Pra empatar o jogo aqui no estádio, Milton Santos, aos 15 minutos de partida A bola era pro atacante Jean, Palmas já vem de novo aí o Miller Faz a levantamento aqui pela ponta direita, levantamento aí pro Gil Tem a chance de marcar mais um, Gil, tocou, é gol! Gol! Do Palmas! Gil número 10, marca o quarto gol Aí vai chegando lá o Zé Elias, já tá na grande área, bola é rolada, é pro Gil Pra marcar mais um, Gil bateu! Gol! O Aguacema tá dando a bola pro Palmas agora, nesse momento do jogo, né? E o João Renato tentou sair jogando, dominou o Giovani pro cruzamento aí, pintou a chance, olha o gol! Gol! E aqui na direita, tá chegando a equipe do Palmas, olha o Gui aí, chega a defesa e corta Voltou o rebote aqui pro Gil Boa bola, olha o Palmas vai marcar o segundo Saiu o goleiro, toca e a bola vai entrando! Eu escantei pro Palmas aqui do lado direito, já batido pelo Zé Elias Aí o Giovani, olha o cruzamento, a bola tá viajando Olha o Palmas, a bola pro gol! Cruzeiro já veio pro ataque Bom giro, bom jogado agora do Gil Cai na pia na esquerda, ele faz o lançamento, bota pra correr o Pedro Lucas Descantei pro Gil Tá jogado do Viticóvii Tá jogado do Viticóvii Descantei o Pedro Lucas Dessa vez ele rolou pro Gil Ele ajeita, chuta Ele vem Isaac Tirou uma saída aqui pelo meio Lançamento do Gil Lado, lado direito encontrando o Pedro Lucas Passou cheio de linha o Miquinha Ele segura Agora vai chegar a Lomitinha Que domina com toda a calma Tem na área O Luiz Eduardo, o cruzamento vai chegando Antes do Gio, o toque atrás A bola escapada e não consegue a finalização O Paulinho João Mari Recupera a equipe do Palmas Este é o Gil Vai no mano a mano Bate no Gil Luguinha Música Com Gil, Gil trabalha de primeira O Gil que recebe aqui, na verdade Foi o Pedro quem tocou lá, olha o Gil Esses meninos se mexem muito Boa enfiada de bola pro Luiz Fernando Música Carvalho Jadson, tá valendo tudo isso aí Tem falta não Palmas fica com a bola Giovani, Marcos Vinícius Continua caído lá Giovani leva, leva pra direita Volta a bola, volta aqui para o João Grilo Já se mandou Giovani aqui pela direita A bola é pra ele, daí pode ser uma boa jogada Derrubado ou falta? Música Tentativa aqui do Gustavo Goiânio A marcação chegou dura ali em cima dele Leva melhor aqui o Gil Mais três minutos Vamos a 48 então Olha o grande lance do... Passamento, estica a bola Põe lá na direita Boa bola para o Pedro Lucas Tocou pelo meio Vem o time do Palmas com o Giovani Bateu pro gol A gente passou uma escalação no início do jogo aqui Já já a gente vai falar sobre isso Porque tá uma coisa totalmente diferente Chegou a equipe do Palmas aí A bola batida pro gol O Gil tentou e quase fez Falamos agora há pouco Muitos erros e passes Rian Aí deu uma caprichada Tocou a bola Vem Palmas Vem pela direita Vem cruzamento Olha a chance Bola vem pra equipe do Palmas Que vem embora Vem aqui pela direita Aí o Gil Palmas é um dos times que Dá exemplo aí de organização, né? Escalação tudo certinho Música Tocou a equipe do Palmas Acompanhando A bola levantada lá O Giovani briga pela bola Olha o Giovani Bateu pro gol A bola foi na rede Vem a bola aqui no Andrei Já se mandou o Zé Elias Ele prendeu Tocou pra trás no Giovani Prende o Giovani Aí vira o jogo João Bernardo Com o Cano Tomando o capitão Do Palmas Aí passa a bola aqui da direita Pro Giovani Viu a passagem aqui do João Grilo A bola é boa A bola pra ele Vai saindo pro jogo O time do Palmas Outra vez com o Vitor Ele coloca aqui na meia Com o Gil Já tenta Enfiada na direita Parte ali o Pedro Domina Fábio Bahia Vai pro Manamano Esse é o Thalisson Vai pra individual A bola bate No defensor da equipe Do Palmas E acaba ficando com o Gil Filipe Olha o Rian de novo Aí participando do jogo Um dos mais participativos Até agora Giovani De primeira Camilo Faz a próxima Tchau Tchau